E se você tá solteira, pode tu colar com nós Tu quer andar de sonada, e quer forca de velote O boné da Edi Hart, e a polo da Laporte É o menino do toro, passando de Juliette De aparelho no sorriso, perfume Ferrari Black As meninas tá tudo olhando, os meninos de Edi Hart O boné da Kik, Silver, camisadero, bostane Os moleque tá passando, eles tá de Brookfield O patrocínio é foda, tá de Abercrombie Fit As novinha tá mexendo, e os bicos tá olhando No estilo do estilo do playboy E na cara do malandro, nós quer ter várias mina E muita felicidade, e acima de tudo Tem a nossa humildade Então chama todas as gatas, pra forgar o dia inteiro Pegar o gelo de coco, junto as dama de vermelho E os menino tá maroto, recalcado não a cura Menina não é problema, cada dia nós tem uma Pode trazer as garrafas, e chama todas novinha Elas quer dar um rolé, dentro da minha captiva Foi toda essa de feita, mas pega e não se ilude Todas essas novinha, né, levar pro caralho Estoma absoluto Aê! Olha isso, caralho, e aí? Vai pro... Vai pro club! Vai pro Facebook! Vai pro Facebook! Vai pro Facebook! Tá com medo!